Olá meus amigos, eu sou o Coquinhos, estamos de volta com mais informações aqui, temos várias notícias aqui em um só vídeo. Você sabe, aqui não tem notícia falsa, não tem enrolação, é direto assunto pra você ficar muito bem informado comigo, gente. Nesse vídeo também, eu vou te contar o que aconteceu com o cantor Caneta Azul. Vocês lembram dele? Na verdade o nome, né, é Manuel Gomes, mas ele é muito conhecido como Caneta Azul, ele fez grande sucesso com aquela música Caneta Azul. E aí, gente, aconteceu algo ali terrível com ele e você vai ficar sabendo nesse vídeo aqui a notícia completa, tá bom, amigos? E a gente começa falando dessa notícia, gente, no nosso Giro das Notícias da Lesha, a cantora Lesha, ela que superou a crise com MC Guimê e compartilhou uma homenagem ali do Dia dos Namorados, vocês sabem, né, ele teve aquele episódio polêmico ali dele no Big Brother, pessoal, onde ele bebeu, também acabou, gente, passando a mão na bunda de uma mexicana que veio participar do Big Brother. Vocês lembram de toda essa polêmica, né? Deu o maior bafafá, ela terminou com ele o relacionamento, mas agora ela voltou com MC Guimê, pessoal. Pois é, ela compartilhou uma homenagem de Dia dos Namorados ali, eles passaram por uma crise, igual eu comentei com vocês, ele chegou a ser expulso ali do BBB, o casal tá junto desde 2015, pessoal. E aí, o Guimê também publicou, né, Feliz Dia dos Namorados, dê valor na poesia, gato, te amo, comentou a Lesha. Então é isso, gente, MC Guimê e a cantora Lesha estão juntos novamente, ela perdoou ele devido a essa atitude polêmica que ele teve, virou até problema de caso de polícia, né, gente? A Lesha evitava comentar sobre o assunto, e aí ela apareceu nas redes sociais, ela colocou assim, ó. Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e aprender. Seguimos por aqui na paz, é só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal, obrigado por ter me perdoado, por escolher caminhar ao meu lado. Escreveu ali o Guimê também na mensagem, né, que ela publicou ali pros fãs que voltou com o Guimê. Você perdoaria o seu companheiro ou a sua companheira tocar ali na bunda de alguém? Vocês perdoariam num programa, o Brasil inteiro vendo uma situação polêmica? Vocês perdoariam, gente? Vocês votariam, né, um relacionamento assim? É um relacionamento de oito anos, ela perdoou, tem gente que não perdoa, que sejam felizes então, né, gente? Que se a Lesha decidiu, tá decidido, né, pessoal? Vocês sabem, né, gente, que o Murilo Ruf, ele ficou muito conhecido, o nome dele foi muito comentado após, ali, infelizmente, perdermos a cantora Marília Mendonça. Tem, né, um filhinho com ela e tal, eles tiveram um relacionamento. Aí, o que que acontece, gente? Dois meses antes, eles já tinham terminado. A Marília, ela já tava num outro relacionamento, conhecendo uma outra pessoa. E aí, o que que acontece, gente? Com a perda da Marília, o tempo passou, e o Murilo Ruf, ele tava namorando uma médica, pessoal, Nicole, tava namorando com ela, ela apareceu nas redes sociais ali, falou que o relacionamento chegou ao fim, ele acabou não vingando, né, esse relacionamento acabou não sendo duradouro ali. E aí, o que que acontece, gente? Hoje, ele tá com uma outra pessoa. A mãe do Murilo Ruf chegou a confirmar ali que ele tá com a Gabi Versiani, Gabriela Versiani, a mãe do Murilo, lá, ó, saiu aqui no site da quem, né? Mãe de Murilo Ruf confirma a fé do cantor com Gabi Versiani, Gabriela Versiani, Norinha. Olha só, ela fez uma publicação nas redes sociais ali, ó, belíssima minha Norinha. Então, é isso. Então, a mãe do Murilo entregou aqui, gente, que ele tá, né, ele que é o ex ali da Marília, como vocês estão vendo, ele tá com essa moça agora, a Gabriela Versiani. Eles já haviam sido vistos em Fernando de Noronha, num clima de paquera, num clima de romance e tal. Inclusive, já apareceu até uma foto do Murilo Ruf com a Gabriela Versiani, né, a namorada dele, e a dona Ruth, gente, a mãe da Marília Mendonça, né, não tem nada a ver. Ele até já tinha terminado com a Marília antes da fatalidade que aconteceu com a Marília. E aí, a dona Ruth ali, dando um beijo ali na atual namorada do Murilo Ruf. Nem ele, nem a Gabriela Versiani vieram a público falar que eles estão namorando, mas é nítido que eles estão vivendo um romance, né, apareceu até um vídeo, hein, um show que os dois estavam ali curtindo. Essa aqui é a Gabriela Versiani. Olha lá, ó, várias pessoas aqui comentando, inclusive, o Murilo Ruf, vocês estão vendo aqui em cima, ó, sorrisão bonito. Muita gente, ela é uma moça, comentou ali, ó, sorriso de apaixonada. Então, é isso, gente, Murilo Ruf, ele tá, né, num relacionamento com a Gabriela Versiani, não dá, não tá dando mais pra esconder, e a mãe dele entregou, né, pessoal, fazendo um comentário, chamando ali numa publicação, ela de Norinha. Inclusive, a própria Gabriela chegou a fazer uma publicação aqui, ó, Fernando de Noronha, onde ela publicou no avião uma imagem ali com o Murilo Ruf e tal, colocou várias fotos aí de uma viagem que eles fizeram, né. É, felicidades, então, para o casal Murilo Ruf e Gabriela Versiani. Não oficializaram ainda, mas tá mais na cara do que barba de Papai Noel ali, né, gente. E mais uma notícia aqui, meus amigos, a respeito do Manuel Gomes Caneta Azul. Ele acusa o empresário de desvio de dinheiro e ser maltratado também. Vou te contar essa história aqui, pessoal, os detalhes aí. Pois é, ele apareceu numa entrevista falando, né, ele que é do Maranhão. O Caneta Azul, gente, ele tá acusando o empresário Leandro Santana de um suposto desvio de dinheiro. O Manuel registrou um boletim de ocorrência contra ele por estelionato lá, né, gente, numa delegacia em São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso vai ser investigado por meio de um inquérito ali, gente. Situação complicada, né. O Caneta Azul, ele é uma pessoa humilde, né, gente, uma pessoa aparentemente, assim, leiga, né, nos negócios. Ele é uma figura muito querida, mas, assim, a gente vê que, aparentemente, ele é uma pessoa sem maldade, sem malícia nas coisas, assim. E aí, nessa hora, supostamente, a pessoa, né, essa pessoa que foi empresário dele, supostamente pode ter se aproveitado dessa ingenuidade dele. A defesa do Manuel Gomes apontou, gente, uma suposta situação de maus tratos ali durante uma viagem lá pros Estados Unidos, em que o Caneta Azul, ele teria passado frio e fome, gente. Olha que coisa, hein. Na justiça, uma ação cita ali o ex-empresário, né, mas ele nega. Ele fala que não, né, que ele sempre tratou bem ali o Manuel Gomes e o Caneta Azul. A carreira do Manuel já foi gerenciada por Joab Castro antes do filho dele, Leonardo. Os dois se chamam Joab, pessoal. Após um período, o Leonardo passou a apresentar ali o Caneta Azul em conjunto com um sócio, né, a representar, a fazer ali os shows, né, fechar os shows, as parcerias ali e tal, pra ajudar ali o Caneta Azul. Segundo informações ali do G1, gente, entre as acusações, a defesa do Caneta Azul diz que o ex-empresário, Leonardo, teria realizado contratações e negociações sem o consentimento do Manuel Gomes, feito pagamentos de algumas das contratações do artista, né, os pagamentos teriam sido repassados pra conta da mãe do Leandro Santana, sem justificativa, não teria caído ali na conta oficial ali do Caneta Azul. Também falta de comunicação sobre os serviços de prestação de contas e supostamente as redes sociais do Caneta Azul teriam sido hackeadas. O caso foi comunicado à polícia por um boletim de ocorrência feito pela internet também. Essas são as queixas ali que o Caneta Azul ou o advogado entraram ali na justiça, pessoal. E o Leonardo se posicionou, gente, afirmando que a carreira do Manuel Gomes ainda é agenciada por ele e por Lineu Júnior. Ele falou assim, Sobre mim, eu, Leonardo, passei apenas dois meses como empresário único do Manuel Gomes e foi feita a prestação de contas com ele na presença do advogado do Manuel. Manuel Gomes viu a prestação de contas, concordou, assinou e ratificou em cartório, disse ali esse empresário, né? E aí o contrato que eu, Leonardo, Lineu e Manuel, somos empresários, né? Manuel Dias, somos empresários ali do Manuel, esse contrato está válido e só pode ser quebrado mediante decisão judicial e pagamento de multa contratual. Com certeza deve ser uma multa milionária esse contrato, né, pessoal? E aí o Manuel Gomes não concordou sempre dar problema entre artista e empresário, né, gente? Muitas pessoas já falavam pro Manuel tomar cuidado que ele já tinha levado alguns prejuízos ali e supostamente agora ele teria levado prejuízos ali novamente, gente. Qual que é a opinião de vocês? Vocês gostam do Manuel Gomes, pessoal? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, hein?